A CIDADE NO BRASIL Quando depois chegava as notas lá no fundo Ele mandava o trombone Mandava a barra do trombone E depois puxava a corda Isso é um dos outros tipos de estudantes Eu não tenho que fazer isso também Eu não tenho que fazer isso também Como mais sempre acusava Tem ree? E se você queria 避ou acuscar É a verdade Intercom. Amém.